Se você vai fazer a prova da PMP, esse assunto é muito importante, herança afrodescendente em Pernambuco, tá no seu edital. Mas antes de falar sobre esse vídeo, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção! Fala minha galera, é SOS História, professor Pedro Ribeiro, com mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube pra vocês, top demais! Ficou muito conteúdo, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo pra ajudar o SOS História a crescer cada vez mais. Então a gente já vai cantar comigo. Se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo, curte esse vídeo pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Olha só, se você quiser tirar print desse quadro aqui, maravilhoso, tu já sabe, né? Produção, solta a música do nosso reino, solta a música! Galera, falando sobre herança afrodescendente em Pernambuco. Muito bom a PMPE ter colocado sobre isso, né? Porque a gente fala sobre o Brasil holandês, fala sobre a influência dos europeus, mas temos que falar sobre a principal herança deixada, que é a herança afrodescendente. Lembra lá que os escravizados, eles foram os grandes responsáveis pela construção do Brasil colonial. Como vai dizer um historiador brasileiro, ele fala, olha, os escravos, eles são os pés e as mãos dos engenhos, né? Eles são os pés e as mãos do Brasil, porque eles estão sendo os grandes responsáveis pela construção econômica, social, e obviamente deixam heranças, né? O que é herança? É algo herdado, é algo que vem antes de você, é algo que você vai ali receber. Vale ressaltar a criação da Lei 10.639-2003, barra 2003, do governo Lula, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África e do ensino de povos indígenas, né? Da cultura indígena na educação brasileira. E isso é muito válido, né? Porque a gente estuda muito sobre a Europa, sobre colonização, mas a gente tem que estudar sobre os que vieram e os que já estavam, os que são os grandes responsáveis, de fato, pela construção do Brasil colonial. Pernambuco é o terceiro maior porto de escravos, tá? É o terceiro maior porto de escravos, a gente tem Bahia, tem Rio de Janeiro ali na frente, e principalmente chegavam ali os bantos, né? Na Bahia a gente vai ter a chegada dos sudaneses, que muitos também chamam de maleses, porque os maleses eram sudaneses e se convertiam ao islamismo. E em Pernambuco tem a chegada dos bantos ali, que vinham de regiões diversificadas da África, como a região... Meu Deus, quase que deu branco. A região da Angola, a região da Guiné, enfim, vem de regiões diversificadas da África. E, obviamente, quando esses caras chegam aqui, eles vão resistir à presença portuguesa, à tentativa de escravização, eles vão resistir. Essas resistências, gente, elas se dão, muitas vezes, de formas pacíficas, né? Como seriam formas pacíficas? Eles ali tentando conviver com a imposição feita pelos portugueses, como, por exemplo, é muito comum a gente ver o sincretismo religioso acontecendo, você vê ali vários orixás, várias vindades africanas se tornando santos católicos por conta desse sincretismo, dessa mistura de religião que ocorre. Então isso é uma resistência pacífica. E a gente tem as resistências mais violentas mesmo, mais de combate, né? Como é o caso, por exemplo, da formação de quilombos, de movimentos de resistência, fuga, suicídio, mutilação, enfim, tentativa de assassinato. Então a gente tem várias formas de resistência. E aí é inquestionável, gente, que a gente tem cerca de 3 milhões de escravizados vindo para o Brasil, e alguns até dizem mais, e uma grande quantidade desses escravizados vem para Pernambuco. É inquestionável que a sociedade pernambucana, ela sofreu e sofre uma forte influência de uma cultura africana, seja por questões religiosas, sociais, seja por questões gastronômicas. Falamos no outro vídeo aqui sobre essas manifestações culturais, falamos sobre comida, enfim. O folclore, por exemplo, é um tipo dessa herança deixada que é uma tradição que vai ser passada de geração por geração, sendo contada de forma prática, tá? Ou através ali da oralidade, ela vai sendo transmitida pela fala, de família para família, de pai para filho e tudo mais, e que se perpetuam até os dias de hoje. Hoje não tanto como antigamente, mas ainda existe, ainda é forte. É uma cultura popular, tá? Obviamente é uma manifestação cultural popular que se perpetua de geração em geração. Nós temos também heranças religiosas e muito cuidado para você não ser preconceituoso. Ah, porque isso aqui é macumba. Não, esquece esse negócio, tá? Por favor, não use esse termo que é um termo pejorativo, um termo preconceituoso. Nós temos ali religiões africanas que são religiões de matriz africana ou afro. E aí você escolhe o termo que você quer utilizar, tá? Por exemplo, a gente tem dentro dessas religiões de matriz africana umbanda, né? Que é ali, para muitos, considerado uma espécie de religião um pouco mais branda, se pode dizer assim, a utilização do branco é muito comum. E a gente teria também o candomblé, tá? Que é uma outra vertente, não é a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa, eles não pensam da mesma forma. É uma outra vertente religiosa. E tem uma que está mais para o interior, que é a jurema sagrada. Essa é mais específica, está mais para o interior, e ela vai ter uma miscigenação, uma mistura de cultura do candomblé com tradições indígenas, né? Que é a jurema sagrada, que está mais para o interior. Então, se você quiser anotar aqui, está mais para o interior de Pernambuco. Então, as heranças religiosas são muito fortes e muito presentes na sociedade pernambucana. Outra característica é a questão da cultura imaterial e cultura material. Falei sobre isso na outra aula que a gente gravou, que a cultura imaterial é aquilo que você não pode tocar, que você não consegue tocar, como, por exemplo, o frevo. Você não é palpável, é uma dança, mas não é algo concreto, sabe? Então, é aquilo que você não consegue tocar, como a dança de Moçambique, a dança do coco. E a gente também tem a capoeira. Capoeira é essa que é uma forma de resistência também. É uma luta que os africanos, desde o período colonial, utilizavam. Muitos utilizavam para se defender. E tem grandes apresentações também envolvendo a capoeira. O interessante perceber é que, quando ocorre o fim da escravidão em 1888, com a Lei 13 de Maio de 1888, não há nenhum tipo de política do Estado, do governo, para inserir as pessoas que eram ex-escravizados na sociedade. Pelo contrário, a gente vai ter a criação do Código Criminal, ali, em 1891, que proíbe a prática de capoeira. Por quê? Porque é um traço, é uma herança escrava. E eles estavam ali, no início da Primeira República, com uma proposta de eugenia, de embranquecimento da população, de higienização ali, tirando as pessoas mais pobres, tirando esses traços, essas heranças africanas que foram herdadas da escravidão. Então, se você estivesse praticando a capoeira, você poderia ser preso, tá? Você era considerado ali criminoso. A gente tem um outro ponto também, que é, além da cultura imaterial, a cultura material. Por exemplo, o artesanato, é uma prática africana, é uma cultura material. Você consegue tocar, encostar, tocar, sabe? Ter contato. O berimbau, né? Gostando, né? Gostando do meu jingado. Gostando do meu molejo. Berimbau que está relacionado à capoeira. Então, é uma cultura material que está intrinsecamente ligada a uma cultura imaterial. O atabaque também, que é utilizado ali dentro das próprias religiões. O agogô também, que são instrumentos que você consegue tocar, que são palpáveis. Então são coisas que a gente pode considerar como heranças materiais. Sem contar a questão da culinária, como falei na outra aula, nós temos vários elementos da culinária que são trazidos por africanos. Curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, curte o vídeo. E vamos pra cima, rumo a sua farda, rumo a sua aprovação. Meu polícia, meu polícia, vamos pra cima.